Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. Hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário da Júlia. No tema da patrulha canina, a Júlia vai fazer quatro ninhos. E ó, vou deixar aqui no box de informação o link da playlist, onde tem aí vários videozinhos já nesse tema, tá bom? E hoje eu vim com um videozinho que eu sei que muitas de vocês estavam me esperando, me pedindo, que é pra mostrar os primeiros personalizados do aniversário da Júlia. Isso mesmo, vou mostrar as primeiras caixinhas que eu fiz, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. A primeira caixinha, gente, é uma fofura. Né, quem me acompanha nos vlogs aí já viu alguns detalhes de alguma delas. Então, olha, é a caixa casinha. Olha, gente, que fofura. Né, quem tá chegando agora no canal, eu tô usando mais as cores rosa e branco e mais a Sky, que é a menininha, tá bom? E vou usar também a Everest. Eu vou tentar usar todos os cachorrinhos, mas assim, o meu foco principal é na Sky, que é a que a Júlia mais gosta. Então isso aqui, gente, é aquelas caixinhas de leite e de suco, que são aquelas mais quadradinhas. E aí eu fiz essa casinha. Tem o passo a passo aqui no canal, vou deixar aqui no bloco de informação. E lá no passo a passo eu fiz também o tema da patrulha canina, e aí eu coloquei todos os cachorrinhos. E eu ensinei a encapar com envelope de carta, né, que ficou num tom pardo. E aqui, olha, eu encapei com papel camurça, gente, o mesmo processo, bem facinho, do mesmo jeito que eu fiz lá, é só mudou o material. E aí, olha, aqui é uma cartolina dupla face, né, que ela é branquinha com poá rosa, e do outro lado ela é rosa de poá branco. Então eu coloquei o telhadinho. A portinha são sobrinhas de papel fotográfico, que eu imprimi a Sky. Ao redor eu coloquei meia pérola. Aqui, olha, o desenho de um ossinho, e um imprimir essas patinhas. Olha que charme. Amarrei a fitinha e coloquei, tá vendo? Uma mini rosinha de papel. Olha que charme, gente, eu tô apaixonada. Essa aqui eu fiz seis unidades dela, tá? Então, olha, confira o passo a passo, é só adaptar pro seu tema. Essa caixa casinha dá pra fazer pra vários temas. Eu já fiz também no tema da macha e o urso, eu vou deixar aqui no box de informação, onde eu ensino a encapar com papel camurça lá, tá? Então eu vou deixar o link dos dois vídeos. Tanto do passo a passo da caixa da patrulha canina, onde eu ensinei a encapar com envelope de carta, e também da caixa casinha da macha e o urso, onde eu ensino a encapar com o papel camurça, tá bom? Então essa daqui eu fiz seis unidades. A próxima caixinha é essa fofurinha aqui, olha, gente. Que coisinha mais fofa. Eu fiz uma caixinha redonda, eu fiz com aqueles papéis microondulado, olha. E aí, ó, eu fiz a tampinha. Eu ensinei aqui no canal a fazer essa caixinha, só que lá eu decorei no tema unicórnio, vai estar aqui no box de informação, tá bom? E aí, ó, passei uma fita rosa, fiz o lacinho, coloquei, imprimi a imagem da patinha, e aqui na tampa, olha, eu coloquei o ossinho, esse mesmo ossinho que eu usei aqui, ó, desenhei, coloquei aqui, coloquei a Skys em cima, e coloquei essas duas meia pêdula pra dar um charme. Tá vendo? Então, olha, tem o passo a passo aqui no canal, você adapta pro seu tema, fica um charme, gente. E o papel é... dá pra fazer várias, várias caixinhas. Se não me engano, uma folha desse micro... desse papel microondulado, dá pra fazer umas 12 caixinhas nesse tamanho. Ela ficou no tamanho mais ou menos de 5 por 5, tá? Essa daqui eu fiz 6 unidades também. Fiz outro xodózinho. Olha aqui, gente, a caixa Giz, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês o passo a passo, e o link tá aqui no box de informação, tá? Então, olha, aqui eu coloquei a menininha, que foi a Dani Amorim, que fez as artes pra mim. Então, se você quiser fazer arte pra aniversário, eu vou deixar aqui no box de informação, o link, o contato da Dani, ela que fez a identidade visual do aniversário da Júlia. Então, essas artes foram toda... Ela que me mandou essas artes. Então, olha, eu fiz ela no papel Color Plus, a caixinha. Ao redor eu imprimi desenhinhos, tá vendo? Pra as crianças colorirem. Aqui é uma cartolina dupla face, a mesma que eu utilizei aqui no telhadinho, tá vendo? E aí eu coloquei os lapisinhos. Aqui em cima eu coloquei a arte que ela mandou, ó, Júlia, 4 anos. Gente, eu tô chonada nessa caixa. E eu fiz ela utilizando como molde uma caixa de remédio, isso mesmo. No passo a passo, vocês vão ver. Super fácil, gente. E fica um charme, olha. Eu sou suspeita em falar, né? Como eu sempre digo, mas... Tá tão lindinha, olha. Essa daqui eu também fiz 6 unidades. E a última caixinha, mas não menos importante, também um xodazinho lindo, é o quê? A caixinha TV. Gente, olha. Super combina, né? Olha que charme, gente. Tô apaixonada, apaixonada nela. Essa caixinha eu fiz com molde de caixa de sabonete. E eu aprendi a fazer essa caixinha no canal da minha amiga, Dani Amorim. A mesma que fez a identidade visual do aniversário da Júlia, ela também tem um canal que se chama Uma Menina Especial. Vou deixar o link aqui. Vai estar cheio de link pra vocês verem, viu? Mas assim é pra vocês conferirem tudo, ficarem por dentro de tudo. Então lá a Dani ensinou a fazer uma caixa TV no tema da Luna, do show da Luna, que é o tema do aniversário da Vi. Vi, ó! Um beijo da tia, princesa! E aí, olha. Só que eu fiz um pouquinho diferente aqui na frente, mas nada que mude muito do jeito que ela fez. E aí, olha. Olha, eu coloquei a identidade visual que ela fez eu imprimi, olha. Pra ficar, se tivesse passando um desenho mesmo. Gente, eu achei linda, linda, linda. Coloquei meia pérola pra fazer tipo uns pezinhos. Lá ela ensina. Super facinho. E o melhor, né? Utilizando como molde uma caixa de sabonete, gente. Ah, ah, como é que fala? As anteninhas, não. Ai, gente, como é que chama isso aqui? Esqueci agora. É antena, né? A doida. Liga não. Os detalhes dos botõezinhos. Lá ela colocou em meia pérola, que eu coloquei em papelzinho mesmo. E toxonada. Essa daqui eu também fiz seis unidades dela, tá? Então, gente. Essas foram as primeiras caixinhas pra aniversário da Júlia. Eu sei que vocês estavam super ansiosos em ver. Em breve venho mostrando outras coisas também, tá bom? Gente, eu não sei se vocês repararam. E todas as caixinhas são assim, ó. Que nem reutilizei caixinha. Eu mesmo fiz o molde, né? Ensino pra vocês. Utilizei como molde caixinha de remédio, caixinha de sabonete. Então, olha, dá pra aproveitar tudo que você tem em casa e fazer personalizados lindos pra caixinha, né? Não precisa estar assim, ah, Thais, às vezes eu não tenho impressora, eu não consigo pegar um molde, ó. Vocês viram que dá pra fazer caixinhas fofas utilizando moldes que você tem em casa. Às vezes uma caixinha de remédio, né? Você já fica pensando, gente, eu já falei pra vocês que eu sou a louca das caixas. Então, eu fico olhando as caixinhas que dá pra mim fazer molde. E, ó, dá pra fazer caixinhas super, super fofas, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Dá uma vasculhada aí em casa e veja o que vocês têm de caixinhas, de coisas que dá pra usar como molde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui, ó, no box de informações, todos os links dos passo a passo que lá, pra vocês fazerem também pras festinhas dos filhotes de vocês, tá bom? Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Deixem aí nos comentários, gente. Eu amo ver os comentários de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, tá? Mas assim que possível eu vou respondendo. Mas deixem aí nos comentários, que eu amo, amo ler, gente. Vocês são maravilhosos. O carinho que vocês têm comigo, eu não tenho nem como agradecer, como eu falo. É maravilhoso. Eu só tenho que dizer muito, muito, muito obrigada por tanto carinho, tá? E em breve venho mais com vídeos dos preparativos do aniversário da Júlia, que agora tá chegando. Já é o mês que vem. Tem que correr, porque, gente, eu vou confessar pra vocês. Estou atrasada. Mas vai dar tudo certo. Então tá bom, gente. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E se estiver chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!